Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu separei uma lista de 10 itens que na minha opinião são totalmente esquecidos pela comunidade Ou seja, que foram removidos aí do jogo há um tempo atrás e que hoje a galera simplesmente se esqueceu da existência deles um dia aí no Fortnite Não necessariamente são itens ruins, são itens que de fato a galera hoje em dia não comenta mais, não fala nada mais sobre os itens, ou seja, totalmente esquecidos Mas como eu disse, a lista é baseada na minha opinião, ou seja, você não precisa levar tão a sério E no final do vídeo, né, fique à vontade para deixar nos comentários a sua opinião também a respeito dos itens mais esquecidos até o momento no Fortnite Battle Royale E no primeiro link da descrição do vídeo eu vou deixar uma votação para vocês escolherem as melhores skins épocas na sua opinião Eu já trouxe no canal um vídeo falando das melhores skins lendárias na opinião de vocês, então eu acho que será muito bacana falar das skins épocas também Então se você quiser participar da próxima votação, é muito simples e rápido É só você clicar no primeiro link da descrição, né, escolher as skins e pronto Você já vai estar colaborando demais, né, para o vídeo que eu vou trazer nas próximas semanas aqui no canal, beleza? Mas enfim, mano, sem mais enrolação, vamos falar agora então, né, sobre os itens esquecidos Não tá por ordem de ranking, tá, são apenas itens que eu acho que foram totalmente esquecidos pela comunidade O primeiro item que eu separei na lista foi a Arena de Espinhos Manos, esse item é totalmente esquecido Quem é que lembra desse item lançado em 2018 no modo parquinho? Ele foi o item exclusivo do modo parquinho, tá, não era encontrado em partidas comuns Apenas realmente no modo parquinho, dentro de drops aéreos Tipo, caia de vez em quando nas partidas drops aéreos da cor vermelha Que você encontrava muitas granadas de impulsão e também uma Arena de Espinhos, né, como essa Quando você joga, né, forma uma Arena gigantesca cheia de espinhos, né, como diz o nome Mas esse item foi removido logo depois, ou seja, hoje em dia, ninguém mais fala sobre ele, né Outro item esquecido que eu coloquei na lista Foi o Inversor de Tempestade Bom, esse item foi lançado no ano passado Com uma ideia que eu, pelo menos, achei muito interessante Tipo assim, quando você jogava o item dentro da Safe Zone Ele forma uma cúpula aí de tempestade, né, ou seja, dentro da cúpula você toma dano Mas se você tá dentro da tempestade e você joga o item no chão Ele forma uma cúpula de Safe Zone que você não toma dano, ou seja, né, o Inversor de Tempestade Como diz o próprio nome do item Só que, manos, quando ele foi lançado Ele já não era tão utilizado em partidas comuns somente em partidas competitivas Porque no final das partidas a Safe Zone era minúscula E com esse item você conseguia muitas kills Então, por conta desse motivo, a Epic Games removeu o item de partidas competitivas Então, logo depois disso, a galera nem mais utilizava o item nem em partidas comuns E também não podia utilizar em partidas competitivas Ou seja, ele acabou sendo removido, né, colocado no cofre hoje em dia Ninguém mais lembra desse item também O terceiro item que eu coloquei na lista é o veículo Eu coloquei o carrinho de compras Que foi o primeiro veículo a ser lançado no Fortnite Manos, olhem só, o carrinho de compras tem, tipo, uma função muito importante até hoje no jogo Já que foi o primeiro veículo a ser lançado com uma mecânica, né, tipo, totalmente nova pra Epic Games Quando ele foi lançado foi um item, né, que teve muitos problemas, muitos bugs Ele foi removido direto, né, pela Epic Só que depois de um tempo, né, ele acabou sendo estabilizado, vou dizer assim Só que a galera não tava utilizando tanto por conta de outros veículos que acabaram sendo lançados Como, por exemplo, o quadra jato, o carrinho de golfe e tudo mais Então a Epic Games decidiu, né, colocar o carrinho de compras no cofre E depois de muito tempo, né, ele não voltou no jogo até hoje E por isso é um veículo, né, totalmente esquecido também O quarto item que eu coloquei na lista é a Fortaleza Portátil Mano, se tem um item esquecido, com certeza é esse aqui Eu acho que vocês lembram do Portátil, né, do Fortátil, na verdade Que era um item da cor azul, né, uma granada, vou dizer assim Que você jogava e fazia um forte, né, aí no chão Só que, manos, eles lançaram logo depois desse item A Fortaleza Portátil Que ficou pouquíssimo tempo no jogo Ao invés de fazer uma base pequena, né, quando você joga no chão Formava uma fortaleza gigantesca Só que esse item era muito pouco utilizada pela comunidade A galera só usava em modos de equipe tumulto, né, como o 50-50 Como o Guerra de Comida Usava em modos de equipes grandes E não utilizava tanto em partidas comuns Então logo depois do seu lançamento O item foi colocado no cofre E hoje em dia eu sei que muita gente nem lembra Da existência desse item, né, um dia Aí no Fortnite Outro item que eu coloquei na lista é a granada de fumaça Tipo assim, não faz muito tempo que eu postei um vídeo no canal Falando dos piores itens já lançados no jogo Na minha opinião E eu falei da granada de fumaça Já que ela foi lançada há muito tempo atrás E naquela época, de fato, era um item muito ruim Então ela acabou sendo colocada no cofre naquela época E até hoje nunca voltou Então, mano, eu conheço gente que joga Fortnite há muito tempo E nunca nem ouviu falar da granada de fumaça Porque, de fato, foi um item totalmente esquecido pela comunidade E esse é um daqueles itens que entra de itens ruins E itens esquecidos, tá ligado? Já que era um item pouco utilizado naquela época Hoje em dia, pouquíssimas pessoas lembram, né, com certeza Dessa granada aqui Bom, eu também coloquei na lista o foguete de garrafa Que também foi um item extremamente ruim lançado no jogo E até hoje pouquíssimas pessoas lembram dele Porque, mano, pra mim, pelo menos, esse foi o pior item já lançado na história do jogo Porque era um item totalmente ridículo Ele foi lançado, se não me engano, na sétima temporada E, tipo assim, era um item que causava pouquíssimo dano nos oponentes E era totalmente inútil Ou seja, quando foi lançado, a galera, né, começou a usar no começo Só pra testar o novo item, né, assim como acontece com todos os itens, eu acredito Só que, mano, a galera percebeu que é um item muito ruim, totalmente inútil Então já parou de utilizar logo nos primeiros dias do lançamento Então, logo depois disso, a Epic, né, olhou que a galera não tava mais usando E decidiu colocar no cofre E até hoje o pessoal nunca mais comentou a respeito desse foguete de garrafa Eu também coloquei na lista a armadilha de veneno Manos, olhem só Essa armadilha foi lançada no comecinho do ano passado Na oitava temporada E eu, particularmente, gostei bastante dessa armadilha Porque era uma ideia diferenciada de armadilha de dano, tá ligado? Ela causava dano até de longe dos oponentes Ou seja, você não precisava chegar perto da armadilha pra tomar dano Você podia tomar de longe, se eu não me engano, 80 de dano Que era um dano consideravelmente alto Só que, logo depois do seu lançamento A Epic Games, não sei porquê, colocou no cofre Então ela ficou pouquíssimo tempo no jogo Eu, pelo menos, gostava do item Eu sei que muita gente não gostava, tá? Mas, mesmo assim, eu acho que foi um item totalmente esquecido Porque, hoje em dia, eu nunca mais ouvi pessoal comentar a respeito desse item já lançado no jogo Olhem só, mano O oitavo item que eu coloquei na lista É o ataque aéreo Uma espécie de granada lançada no ano passado Que também foi completamente esquecida pela comunidade Sinceramente, esse foi um item muito aleatório lançado pela Epic Porque, tipo assim, era uma espécie de granada Que você jogava onde tinha treta, onde tinha oponentes, tá ligado? Que lá do céu caía vários foguetes Causando dano nos oponentes Assim como diz o próprio nome do item Ataque aéreo Só que era muito fácil até de você tancar, né? O dano dos foguetes, né? Tancar, tipo, a explosão deles Então, logo depois do seu lançamento A Epic também colocou o item no cofre E por isso, até hoje em dia, o pessoal quase nem lembra da existência desse item Olhem só, mano O penúltimo item que eu coloquei na lista É o item especial da oitava temporada Tentem lembrar qual foi o único item exclusivo da oitava temporada do jogo Manos, o item que eu tô falando é o tesouro enterrado É, exatamente Esse item foi lançado na oitava temporada E foi removido no finalzinho da oitava temporada Ou seja, assim como o robô bruto Não é o item exclusivo aí de certa temporada do jogo Só que ao contrário do robô bruto Esse item não era odiado pela comunidade E muito pelo contrário, muita gente gostava desse tesouro enterrado Porque, de certa forma, era um item muito bom até Quando você encontrava o mapa, né? Você seguia o caminho para encontrar o tesouro enterrado E quando você abriu o baú Você conseguia muitos itens lendários Então, logo no seu lançamento Esse item era bastante utilizado mesmo pela galera Só que ao longo da oitava temporada O pessoal foi enjoando, né? De ficar caçando o tesouro Era muito tempo, né? Perdido na partida Então, ao longo da oitava temporada O item foi perdendo a sua importância Vou dizer assim Deixado um pouco de lado, tá ligado? Então, logo depois do finalzinho da oitava temporada Quando o item foi removido A galera nem comentou sobre o item Ou seja, nem deu bola que ele foi removido Por isso, hoje em dia, ninguém mais comenta A respeito desse item lançado há um ano atrás Aí no jogo E o último item que eu coloquei aqui na lista Mas não menos importante É a granada de gelo Esse item foi lançado no Natal de 2018 E aparece no game, né? Somente nessa época do Natal Mesmo assim, a galera quase nem usa essa granada Porque ela é praticamente muito inútil A única coisa que ela faz É deixar o oponente deslizando Só que ele nem toma dano, tá ligado? A única coisa interessante Que dava pra fazer com essa função da granada É quando você acertar um oponente E ele sai deslizando em direção à tempestade Ou seja, ele morre, né? Por conta do item Aí pelo dano da tempestade Era uma parada bem engraçada até Só que mesmo assim O pessoal não utilizava a granada Só por conta disso Então, né? Ela acabou sendo colocada no cofre Ela aparece somente na época do Natal, né? Mesmo assim, o pessoal não usa tanto E por isso, mal é mal Comente sobre esse item até hoje Aí na comunidade do Fortnite É por isso, né? Com certeza Um item bem esquecido pelo pessoal também Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Lembrando novamente, né? Como eu falei no começo do vídeo Essa lista foi baseada somente na minha opinião E itens que eu percebi que a galera, né? Não comenta mais Nunca comentaram, na verdade Desde quando eles foram removidos Ou seja, itens totalmente esquecidos pela comunidade Mas você não tem que levar essa lista a sério Afinal, né? É baseada na minha opinião Então fica à vontade para deixar nos comentários A sua opinião A respeito dos itens esquecidos também Qual item você acha, né? Que eu coloquei errado na lista E qual item você acha que merece Tá nessa lista aqui também, ok? E se você gostou do vídeo, mano Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça de mandar esse vídeo Pros seus amigos Pra ver se de fato eles se esqueceram Que algum dia esses itens Foram lançados no Fortnite E para eles deixarem nos comentários As opiniões deles também A respeito dos itens mais esquecidos do jogo E também, né? Para eles votarem Aí na próxima votação Que eu vou trazer no canal No primeiro link da descrição Para todo mundo escolher As melhores skins épicas Já lançadas no Fortnite Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! E aí E aí E aí Vamos lá.